Agora, pessoal, nós temos que começar a acessar a base de dados. Então, tipo, já baixei o Docker aqui, ó. Já é bem simples, tá? Se você baixou o Docker e você vem aqui em Home, se você quiser rodar alguma base de dados, por exemplo, eu rodei aqui o Postgre, só você apertar em Run, ele já abre uma instância de Postgre. Por isso que eu falei pra vocês lá no RedMap, é meio que, tipo, impensável você baixar isso aqui da tua máquina. Então, tu baixa o Docker e tu roda qualquer coisa. Tipo, eu quero rodar uma SQL, roda esse camarada aqui, né? E vai acontecer. E aí a gente vai utilizar esse camarada aqui, ó. Não, não o Postgre, né? O outro que eu deixei aberto aqui, eu vou... Aqui, ó. O PostgreSQL 2, que aí ele vai ter umas facilidades. Nota que você passa aqui a conexão com a base de dados, ele já conecta pra você e você pode passar as queries aqui, ó. Select e tudo mais, coisas de SQL, pra trazer os dados, né? Então, meus queridos, o ponto é o seguinte, a gente sempre vai ter que passar URLs assim. E aí, vê se o nosso sistema já vai estar compilado. Então, tem duas maneiras da gente passar esse cara e não deixar ele preso na nossa compilação. A primeira é passar pro... 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 variável de ambiente, que é muito legal e eu uso muito isso, ainda mais em Docker. e a segunda é usar o .env, né? Que é criar um arquivo .env e aí colocar esses valores lá. E a gente cria um service pra recuperar esses dados aí, beleza? Então, o que que eu vou fazer agora aqui pra vocês, né? Eu vou fazer uma espécie de... de... de .env da vida. O que que é o .env nos projetos que você for ver aqui, né? No teu aplicativo, quando você for rodar, você vai precisar, na raiz dele, um .env. Dessa maneira que eu tô criando aqui. Que vai ser basicamente um objeto de chave... de chave valor. Marcação, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Database. Adeline URL. Igual. Aí eu vou passar aqui, por exemplo, esse cara. Na verdade, eu já posso passar direto o que eu levantei lá do... do Postgres. Aqui, deixa eu ver o... o Postgres aqui. Ó. Ele me... ele subiu e ele já me deu o link aqui, ó. Pra mim... usar, né? Se você quiser instalar o Postgres na tua máquina ou usar algum online... tipo na Hiroko, aí é com você também. mas você vai ter que ter esse link aqui. Então, eu botei um .env. Agora a gente vai ler esse cara, que é chave valor, e transformar ele num map. Simples assim. Então, dentro aqui do meu código, eu já vou começar a criar o meu próximo serviço. Vou criar aqui uma pasta core pra botar essas coisas. Services. E dentro desse service, eu vou criar um serviço de, por exemplo, .env. .env. E aí eu vou criar um .env. service.dat. Valeu? Ó, eu botei aqui, vou criar logo a classe aqui, ó. .env. 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 E vou fazer o trabalho dele. Eu quero trabalhar ela como se fosse um single, tu pra ele ler só uma vez, não precisar ler todas as vezes que for executar. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou bloquear a construção desse camarada. Esse cara, ninguém mais vai poder construir nada nele, ó. Tanto que eu botei aqui, ó, esse underline que eu comecei e transformei esse construtor em privado. Então, ninguém pode chegar e fazer um construtor desse cara. Novo esse carinha ali, vai ser sempre estático. Então, eu vou criar aqui um static, .env. 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 Eu vou criar aqui um map de string, string, porque é o que a gente vai ter, né? String, é... String privado, talvez. Como é que eu posso fazer isso aqui? Privado? Ah... Underline, né? Por um minuto eu me esqueci, vocês acreditam? E eu vou colocar ele vazio. Então, nós iremos iniciar essas coisinhas aqui, esse init. Eu posso até criar... Vou botar esse cara aqui pra cima. Eu vou criar aqui uma... Um método privado chamado init. Passando... Quando iniciar mesmo esse camarada, né? Vou botar ele aqui no construtor. Quando iniciar esse camarada, ele vai fazer a leitura desse arquivo aqui. Vou botar aqui file... File... Eita! Botei o errado. File... Opa! .env. Que é o arquivo que nós temos aqui. A gente está na raiz, e sempre vai estar na raiz de todos os projetos que a gente for fazer. Inclusive, quando for pra produção, é só você trocar os arquivos do art.env, que já vai funcionar tudo pra você. Por isso que é legal .env. Ou usar variável de ambiente. Tanto faz. Ali, né? Nesse caso de back-end. Pra flutter, nota a diferença. Não use .env em flutter. Mas aqui no back-end não faz diferença. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler esse cara, né? Afinal, o que eu vou fazer aqui é env text. E aí eu vou usar aqui file.read, como, é, lê as strings, né? Lê como string completamente aqui. Pronto. E agora eu vou quebrar linha a linha e vou ler linha a linha esse camarada. Linha a linha, eu vou fazer o seguinte, é, vou fazer um split no split barra n, né? Que aí ele vai splitar por linha. Então aqui eu tenho minha linha. E agora a minha linha, basta eu quebrar ela por sinal de igual. Que aí a primeira parte dela vai ser o meu database e a final vai ser a minha key e a segunda vai ser o valor. Pronto. Simples assim. Então eu vou quebrar, né? Vou chamar, é, vou chamar de break aqui, que é o que eu vou, eu não posso chamar de break, né? Vou chamar de line break. E aqui eu vou botar aqui um split quebrando aqui esse camarada. Feito isso, eu posso simplesmente atribuir ao meu map dele ali. O primeiro, cara, ó, o primeiro desse camarada aqui vai ser o o meu é, o meu key, né? E o segundo, né, pós sinal de igual vai ser o meu valor. E pronto. Atribuir ao meu map aqui, ó, já transformei, já tá tudo funcional ali pra nós. Agora, como que a gente vai pegar esse camarada ali? A gente tem duas formas de pegar, né? A primeira é string, né? Possivelmente nulo, né? Porque pode não existir. Mas a primeira é eu fazendo um getValue. Passando aqui, aqui, dessa maneira aqui. Então basta eu retornar o o meu map de map aqui e passando aqui. E pronto. Acabou. Você tem, você tem como pegar cada um desses caras. Ou fazer de uma maneira que eu prefiro, que é criando um operador, tipo o do map mesmo, né? Então se você não sabe, existe uma maneira de fazer isso aqui, ó. Pouca gente sabe, viu? Operator. É, aqui, ó. Quando eu passar alguma coisa nesse operator aqui de colchetes, por exemplo, passar uma string, né? Que é só o que eu vou receber. então eu vou retornar a consulta desse meu map, ó. Restore. Esse camarada aqui. Com isso eu protejo e nada dentro do meu projeto pode alterar esse map. Só esse file aqui que pega e tudo mais. Então meio, eu prefiro fazer assim. Ah, Jacob, mas como é que fica pegando dessa maneira aqui, né? Então, pra facilitar, só um pouco mais aqui. esse camarada aqui no início eu vou colocar ele podendo ter podendo pegar de fora só pra mim poder testar de outras maneiras, né? E se tiver, se não tiver eu vou pegar através do .env. Aí aqui sim, ó. Será que eu, como é que eu posso fazer pra iniciar esse cara, né? Não, eu acho que não, não, não precisa talvez quando ele iniciar eu pegar a instância e passar o outro carinha é eu posso aqui pode ser em vez de ser um um carinha dessa maneira pode ser um getter não, não vou não, não, pronto, vou fazer assim não, vou fazer dessa maneira mesmo e acabou. Eu acho que não é legal você ter o env fora a parte ao que é o fora, fora a parte ali a raiz, né? Tem que estar na raiz o .env, acabou, não tem esse negócio de botar em outro canto não. Então pronto, vamos ver se esse negócio funciona aqui, vai, eu vou criar aqui um teste rápido pra ele aqui, .env, não vou nem testar aqui direito, só pra saber se realmente funciona o bichão, né? Esse service, eu não sei se eu tô pegando ele de onde que ele vai pegar, mas a gente vai descobrir agora. Então vou pegar aqui o .env, service, .env, service.instance, que ele já vai pegar os dados ali de algum lugar, não sei se existe ou não, né? Ele vai dar erro, a gente vai descobrir agora. E aí, em teoria, se ele tiver pegando esse .env aqui, né? Da raiz desse camarada aqui, então, muito provavelmente, se eu fizer service aqui, passando database ali, URL, ele vai me retornar esse camarada aqui. em teoria, é pra ser esse mesmo camarada aqui, se for pra funcionar. Se não for, a gente vai ver agora, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Cadê o... Deixa eu cancelar aqui o back-end, só pra gente poder ver o que aconteceu. Ah, passou. Então, só pra ver como eu tô certo, né? Porque às vezes a pessoa, ah, tá sendo expect, mas pode ser que não seja. Não tem, né? A gente tem que confiar mais. Mas eu vou botar aqui só pra vocês verem, ó. Ele pegou, ó, o post-breeze e tudo mais. Então tá funcionado aqui, já vou deixar esse cara aqui testado, acabou e tal, pá. É... Tirar esse teste aqui também? Não tem, não tem teste disso aqui, mas eu vou tirar. Então, o nosso .env tá aqui. O que eu queria fazer era pra facilitar os testes, né? Desse... Desse... .env aqui no futuro, se eu precisar. Então, por isso que eu queria iniciar ele com alguma coisa separada, tipo, passar ele por alguma... Em vez de eu passar ele direto, assim, por instância, eu passar ele... É... Eu passar ele de outra maneira. Pra facilitar os testes. Então, eu não vou... É... Eu não vou fazer... É... Eu não vou fazer nada, não. Vai estar funcionando, já acabou. Depois a gente vê uma outra maneira disso aqui. Então, beleza. Esse é o .env que a gente vai utilizar pra iniciar a nossa base de dados. E agora a gente vai começar a brincadeira, né? Só pra você ver. Nossa base de dados já está levantada. Talvez a gente vai ver na próxima aula como levantar melhor. Eu... 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 Obrigado.